E aí galera, agora Zé Firmino vai falar de uma coisa importante, importante, mas não é TechPix, tá me entendendo? Vou falar de uma coisa legal, fotografia, tem um amigo meu, brother, daquele brother, que tira a foto, o nome dele é Giga Santana Aí hoje eu vim fazer uma propaganda aqui pra ele, do estúdio, pá, aquela coisa, quem estiver precisando de fotografia, www.gigasantana.com.br Esse é o cara, valeu galera!